Marcos Daniel Venturin, de 6 anos, morreu afogado em uma piscina desta chácara que fica no bairro Estância Monazítica, na Serra. Ele não vivia com a família e era acolhido por esta casa-lar que possui um termo de colaboração com a Prefeitura da Serra. É o Instituto Vida, localizado em Jacaraípe. Outros 19 meninos com idades entre 4 e 16 anos também estavam no local, curtindo uma programação especial de férias. Oito adultos monitoravam as crianças, mas foi uma outra pessoa que observou o corpo do menino em uma piscina. O afogamento aconteceu no começo da tarde. Testemunhos disseram que foi logo depois do almoço, quando todos ainda estavam concentrados no mesmo lugar, que a criança saiu sem que ninguém percebesse. Ela caiu na piscina e aí acabou se afogando. Pessoas que estavam no local tentaram reanimar o garoto e o SAMU foi acionado, mas ele morreu ainda dentro da ambulância. O corpo de Marcos foi encaminhado para o DML de Vitória, mas nenhum familiar apareceu para liberá-lo. Como ele estava sob responsabilidade do abrigo, é o Juizado da Infância e da Juventude que deverá acionar a família de origem para informar o que aconteceu. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.